A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Talvez não saias quem eu sou. Eu sou o cupido. O amor. E tenho a certeza que já nos encontramos há alguns noutra vida. Porque sem mim a vida não tem sabor. Por exemplo, a história da pobre Cinderela. Quem não conhece a história da Cinderela? Com a sua madrasta malvada e as suas meias irmãs que a tratam tão mal. Então eu decidi ajudá-la. Vesti-me de fada e concedi-lhe o desejo de encontrar o príncipe no baile. Mas com uma condição. Ela teria de estar em casa à meia-noite. Ou então o feitiço desapareceria. Eis que ela chega à casa e encontra as suas malvadas irmãs que lhe dizem que o príncipe não a ama. Que o príncipe está apenas a usá-la. E claro, neste momento a pobre Cinderela precisa do consolo. Eis que aparece Pandolfo, o seu pai que a tenta consolar. Vejamos o que acontece. Prego, mestre. Prego, mestre. Estrela 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 Amém. 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 Se você conhece askede as minhas poderes. fazem sucesso. Uns dizem que eu sou caprichoso, outros dizem que eu sou cruel, mas eu juro que não faço nada por mal. É a ordem dos deuses. Eu gosto de apimentar poucas relações. E então decidi fazer isso ao casal de amantes, Edgisto e Clóri, Lídio e Plymene. Mas quando cheguei ao inferno, encontrei quatro heroínas que tinham morrido por amor e juraram vingança em mim. Pobre de mim, se não fosse o Paulo a salvar-me. Uma grande confusão, mas tudo a que eu vou bem. Prego-me-se. Que o ful e crâne, que o dom e vôr corno. E doi, de oi, de oi, de oi, de oi. A lva jovem, se lva no, se jovem fante, dovin' no verai, pieta herabue quente. Tu, gregeos nieru, ove son la seite, ove la facite. Fucite, 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 fucite. Fucite, 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 fucite. Ognoro pigi e santo, iumene, fucite, 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 fucite. Non santo felici negli esi beati, spiriti novolati, quando l'anima mia ne plegimia. Svei sentite malaria difesa, anfori costei, anfori costei si appresa. E' santo il nostro piede! No te vedi, no te vedi, sem pianta al velino. O, spirito mio! O, spirito mio! Amém. 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 Que sítio estranho este o inferno. Os deuses são mesmo cruéis. Pobre Orfeu queria encontrar a sua amada Euridice. Mas na condição de não olhar para ela e não lhe dizer porquê. Isto do amor tem que se... dá que falar. Vejamos o que acontece. Para o mestre. Vieni, segue-me aí e passe. Único amado, geto de fedele a barbio. Se tu me engano, Pelo poderá amare a tua esposa. E sofrível por mim. Mas na condição teams que eu quero com essa solidade ali. Mas na condição seح. Tredira. Tredira diei. Tredira dieia. Tredira going. Tredira taking a collection, o gunfire vai dar libri. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL